Festas e Eventos TV é um oferecimento de Alugue Brasil. Alugue um carro, escolha seu caminho. Com roupas cheias de personalidade, qualidade e conforto. A loja Estivanelli tem incríveis opções e no programa você vai conhecer um pouco mais sobre esta loja que é referência para o homem moderno. Uma loja para aqueles que gostam de se vestir com elegância, bom gosto e conforto. A Estivanelli já se tornou referência para o homem moderno. Aqui as roupas são reconhecidas pela qualidade, tanto no uso de materiais de primeira linha, como na modelagem que trabalha com cortes diferenciados. Temos vários estilos, os ternos 120 fios egípcios, alguns outros também. Temos as camisas do mesmo segmento, camisas que são bem diferenciadas, com detalhe de punho, detalhe de gola, aquela polo também com o mesmo segmento, sabe? Estilosa, uma coisa bem diferente. Além de diversas opções de gravatas, carteiras, cintos, sapatos, Boca-sins, sapatênis, botas, calças jeans, paletós, Bonés das mais variadas cores. Aqui você também encontra as últimas tendências de moda masculina, como as pulseiras de couro em vários formatos, cores e desenhos. A Estivanelli tem um bom presente, boa qualidade principalmente, sabe? O estilo, tudo é diferente, aqui tudo muda, aqui é diferente. Obrigado por ficar antenado nas nossas matérias. Aproveito também para convidar para você curtir as nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo que acontece no nosso programa. Obrigado por ficar antenado nas matérias.